Mas olha o Giggle, tá dentro da base e ainda tem tempo de barão, meus amigos, são 13 segundos A Rensga não pode fazer absolutamente nada, já perdeu dois jogadores base da sua defesa Já cai mais um até três, o Giggle vai segurando três jogadores Tancando, devolvendo, estendendo, segurando o máximo que ele pode e vai ser eliminado Mas e que lá? Ha 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 Double kill com este Red Mythológica O que que foi isso?